Realizada no dia 13 do Corrente Mês, quando um dos parlamentares, no uso da tribuna, descobriu comentários desabonadores em desfavor de associados de nossa entidade. Este fato, amplamente divulgado na imprensa e redes sociais, exigiu de nossa entidade uma decisão que culminou com a divulgação de uma nota de repúdio anexo para maiores esclarecimentos junto à opinião pública. Mediante isto, solicitamos de V. Exª que esta nota seja lida na próxima sessão desta Casa e que nos disponibilize cópia do áudio e da ata da sessão em que ocorreram o fato em questão. Na certeza de contar com sua valiosa colaboração, reiteramos os mais sinceros notos de estima e apreço. Atenciosamente, Jacinto Gonçalves de Lima Neto, Presidente Nota de Repúdio A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pedreiras, a SEAP, entidade com 77 anos de existência, que congrega no seu quadro de associados, pessoas de reputação elevada, representantes da classe empregadora do município de Pedreiras e região, só na pública, apresente nota de repúdio em face da atitude isolada e deselegante ocorrida em sessão da Câmara Municipal de Pedreiras em 3 de novembro de 2017, segunda-feira próxima passada. Por ato de um de seus membros, que com profunda infelicidade atribuiu caluniosamente aos empresários locais suposta conduta ilícita, sem quaisquer comprovações dos fatos alegais em tribuna, constituindo-se ato de extremo desrespeito a toda classe empresarial que fica profundamente constrangida. Esclarece ainda que a SEAP sempre teve respaldo e representatividade através de seus associados junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, não podendo deixar de esclarecer a opinião pública as liberdades atribuídas a seus associados quanto à suposta operação realizada pela Polícia Federal exposta na Câmara Municipal. Diante do exposto, entendemos que tais especulações não passam de meros boatos e solicitamos que o nobre parlamentar, no exercício de sua função, tenha a humildade de via público identificar as pessoas envolvidas e as fontes que atestam à veracidade dos fatos. Caso negativo, imperioso se faz reabratar-se do desvio de conduta agora praticado, prezando pelo verdadeiro papel de homem público, tão peculiar aos representantes do povo. Por fim, a SEAP, através desta norma, vem ratificar a idoneidade da classe por ela representada, que sempre trabalhou pelo progresso e desenvolvimento do município, através da geração de emprego e renda. Jacinto Gonçalves de Lima Neto, presidente. Dando o direito de tréplica ao vereador Robson-Rios, agora eu vou ler a nota emitida também pelo vereador nos grupos sociais e no vídeo de geral. Não, deixa eu ler. Tá, ok, à vontade. Boa noite a todos. Na verdade, senhores vereadores, a gente dança o comportamento aqui nessa casa do presidente, nessa questão, é que teve pelo fato de o presidente dessa casa ser sobrinho do novo presidente da SEAP, que não lhe dava o direito de tal comportamento. Em resposta, a SEAP é que fez veicular a ambiental das redes sociais essa seguinte nota. Nota a resposta da SEAP. É bem verdade que a SEAP presidia, falando em sua nota de repúdio, acerca do seu tempo de existência, assim como a conduta derivada de muitos, olha que sério, senhor Deus, de muitos, não de todos, tá? De muitos dos seus membros. Mas também é verdade que eu tenho garantida pela Constituição Federal a inviolabilidade do direito que se estende aos membros do Legislativo para que possam exercer suas funções com prerrogativas. É verdade ainda que eu, Robson Rios Portela, nem deveria, caso quisesse, testar respondendo a tal nota, uma vez que sequer meu nome fora nela citado. Entretanto, como figura pública, e tendo compromisso com a verdade, vem por meio desta nota a resposta, esclareceram os seguintes pontos. Primeiro, não me referi em nenhum momento a SEAP, não cumprindo assim o que a motivou especificamente a emitir tal nota. Segundo, em nenhum momento se tem nomes dos empresários os quais passaram a ser motivos de conversas e em todos os campos das cidades, de Pedreiros e Trisdeia do Vale. Terceiro, se de fato são apenas voados, não há o que temer, nem por que se milidar a distinta instituição comercial. Quarto, a minha crítica verdadeiramente se dirigiu a alguns veículos da imprensa local que costuma ser rápido na divulgação de informações, voados ou não, de pessoas menos engineradas e sem muita representatividade, as quais deveriam essencialmente serem protegidas e tratadas com igualdade e respeito. Quinto, eu próprio, se tivesse meu nome arrolado em voados, não teria a menor preocupação de vir a público esclarecer a verdade. Assim sendo, seria mais digno que a SEAP tivesse emitido nota em nome de seus membros antes dessa nota de repúdio, esclarecendo a população de que era apenas voado, já que assim afirma. E seja, é assim que reafirma o papel da imprensa serenalizante do imparcial, zela pela informação. Se é voado, que esclareça. Afinal, o voado, o qual se esclarece, termina configurando como verdade. Respeitosamente, o verdadeiro Robson viu. Ainda será um prazer dentro do que disse que aqui na minha fala.